Doutor Jairo, tenho muita dificuldade de ter orgasmo. Na verdade, acho que nunca tive um. Tem algum medicamento que possa tomar para ajudar? Não existe hoje nenhum medicamento comercializado, aprovado, testado como um facilitador do orgasmo feminino. Provavelmente, essas dificuldades têm a ver com questões emocionais tuas. Ou você fica inibida, não se sente confortável, teve uma educação que foi mais repressora em relação à questão da sexualidade e aí fica difícil de relaxar para poder chegar ao orgasmo. Talvez falte um pouco de intimidade com os teus parceiros, talvez você não se sinta tão confortável para fazer sexo com eles. Isso tudo vai misturando na cabeça da gente. E a gente costuma brincar aqui que o grande órgão sexual da gente é a cabeça, é o cérebro. Então, provavelmente, você está tendo uma dificuldade de chegar ao orgasmo por questões emocionais, psicológicas tuas. Ou, talvez, por uma inabilidade dos teus parceiros, ou uma dificuldade tua de comunicar para os teus parceiros, o que te faz bem? O que é gostoso para você? A primeira etapa podia ser você se explorar, você se conhecer melhor, para entender o que é legal, como você faz sozinha para conseguir chegar lá. E aí, depois, com o parceiro, junto com ele, você transfere esse conhecimento, você transfere para ele essas possibilidades que vão, de alguma forma, trazer um atalho para você, para você conseguir alcançar o orgasmo. Vai depender de você se conhecer e comunicar isso para o teu parceiro. É isso aí. Boa sorte.